Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma escova nova que tá todo mundo falando, que é essa escova aqui 3D. Essa daqui eu comprei no AliExpress. No próximo vídeo eu tô esperando as outras comprinhas chegarem pra mostrar pra vocês e falar tudo certinho quanto tempo demorou pra chegar, quanto que custou. E hoje eu vou testar essa escova com vocês. Eu ainda não usei, eu deixei pra usar com vocês pra gente testar junto. Gente, eu resolvi usar um mousse fixador antes, um pouquinho de mousse, pra poder fixar melhor um pouquinho os cachos, modelar um pouquinho melhor, porque no meu cabelo é bem difícil de pegar mesmo. Então eu coloquei um pouquinho aqui na mão, vou espalhar com as duas mãos e vou passar aqui um pouquinho. Meu cabelo eu acabei de lavar, não sequei totalmente, ainda tá um pouquinho que acho que ajuda a modelar melhor o cabelo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como vocês puderam ver, demora um pouquinho até a gente pegar o jeito de mexer com a escova, tá? Cada um vai encontrar o seu jeitinho certo de... Não é nem enrolar o cabelo, mas eu acho que modelar, dá pra ver que tem alguns cachos aqui, ó. Algumas partes que ficaram mais onduladas, outras não. Mas fica mais modelado do que enrolar do cabelo Eu ainda tô pegando o jeito Desse lado aqui, que eu fiz por último Ficou um pouquinho melhor Eu tive um jeito um pouquinho melhor de fazer do que esse Eu gostei Eu acho que só precisa, assim, é uma questão de prática De pegar o jeito certinho Que cada um encontra, que acha melhor Eu gostei, eu ainda tô em fase de teste, né? Por enquanto eu tô gostando Eu gostei, tô pegando o jeito E é isso No vídeo de comprinhas do AliExpress Aí eu conto direitinho pra vocês Eu mostro tudo melhor Como que chegou, quanto tempo demorou Como eu falei, eu só tô esperando chegar As outras comprinhas que a gente fez Que eu fiz lá, né? E pra mostrar tudo pra vocês num outro vídeo Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Eu procurei vídeos também Ensinando a usar escova Eu só encontrei vídeo das chinesas Das coreanas usando E é claro que na propaganda Sempre dá certo Sempre fica ótimo, né? E eu tava louca pra testar essa escova Vamos ver das próximas vezes, né? Eu vou continuar usando Eu gostei sim da escova E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Cliquem em gostei se vocês gostaram Comentem aqui embaixo, tá? Se inscrevam no nosso canal Pra receber as atualizações De quando a gente posta vídeo E é isso Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo